Oi gente, eu tenho uma informação importante para as mulheres que querem engravidar ou já estão gravidinhas assim como eu. A epidemia da Zika vírus deixa todas nós preocupadas, não é? Mas a boa notícia é que já existe um teste rápido contra a Zika e o resultado sai em apenas 20 minutos. Você acaba logo com essa agonia e isso deixa a gente muito mais tranquila para cuidar dos nossos babies. Esse teste é uma novidade e é feito pela Bahia Pharma, Laboratório Público do Estado da Bahia, que já recebeu o registro para a produção e distribuição do teste da Anvisa, que é uma agência nacional. O teste pode ser adquirido pela Secretaria de Saúde ou Prefeitura da sua cidade, por exemplo. E o melhor, ele é mais barato que o teste comum. Faça a sua parte e vamos compartilhar este vídeo. Compartilhem em todas as suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp. Quem sabe assim essa informação chegue às autoridades responsáveis. Um beijo!